Número 4, Portugal, este nosso Portugal Sempre vim dista, eterna alma, a chame de ser Vem-nos conquista e leva a palma Desce o sol, nasce os olhos e o chão Número 4, Portugal, este nosso país Que nos conheça o sol, nasce os olhos e o chão Que nos conheça o sol, nasce os olhos e o chão